Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje vamos falar sobre um tema bem leve, divertido. Quem nunca se deparou curtindo um animal, fazendo carinho em um animal. Como traz paz, alegria para a gente. É muito bom. E a gente vai falar hoje sobre os cuidados que nós devemos ter com os animais. Eu tenho experiência de ter um cachorrinho, já tive cachorro, já tive passarinho, já passei férias em fazenda, passei muito tempo brincando com porco, com todo tipo de animal, dando milho para as galinhas. E é tão bom. Às vezes o homem está vivendo uma correria do dia a dia tão absurda que deixa de curtir essas pequenas coisas. E fazer carinho no animal, olhar no olho de um animal, cuidar de um animal faz muito bem para a gente. Bom, para bater esse papo aqui comigo, eu tenho a Caroline Ramalho. Ela é farmacêutica. Tudo bom? Tudo bem. Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Vamos também conversar com a Gisele Alves, que é a apresentadora do programa Onda Animal. Vai explicar isso para a gente, né? E é assessora da comunicação de subsecretaria do bem-estar do animal. Tudo bom? Isso, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada a você. Deus te abençoe. Amém. Possamos ter um papo aqui muito produtivo, gostoso. Penseza, falar de charada, né? É muito bom falar dos bichos. Vamos ter um louvor abençoado com o Hudson Almeida. Tudo bom, Hudson? Opa, tudo bom, Ana? É um prazer estar aqui com você. Tem animal, Hudson? Já teve? Olha, tem um gatinho em casa. Tem um gatinho, sim. Tem um gatinho? Ah, que bom. Vou te receber aqui, viu? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido essa correria, o mistério. Conta um pouquinho para a gente. Olha, a gente está lançando trabalho agora pela Universal Music. Que beijo. Já tem um single já nas redes, nas mídias digitais. Em breve a gente está lançando a próxima música já, acredito que no final desse mês. Se disponibilizando para que você use a gente onde ele enviar. Consegue cantar para a gente um trechinho dessa próxima música? Veja o amor do pai, mistério que não posso entender. Uma versão linda do Hudson. Que lindo. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Ai, que bênção. As músicas do Hudson sempre abençoam nossos corações de forma profunda. Lá na cozinha nós vamos ter a Milena Andrade, que vai fazer para a gente uma panqueca fit. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada por vir aqui com a gente. Obrigada, agradeço a oportunidade. Daqui a pouquinho então, está cheio de coisa aí, né? Eu olhei assim, não parecia que ia ser uma panqueca não. É, uma panqueca por causa do recheio e da parte que tem um pouco, alguns ingredientes funcionais. Aí parece ser bastante coisa. Não, mas não é bem simples, bem rápido de fazer. Ai, que bom então. Obrigada pela receita. Comer de forma leve faz bem sempre, né? Bom, eu já vou chamar você então, Hudson, para cantar aqui com a gente. Louvar o Senhor. Vem para cá. Vamos adorar o Senhor com a música Canta Minha Alma. Canta Minha Alma. Veja o amor do Pai. Mistério que não posso entender Quão grande é o seu amor E o quanto nos deseja As coisas deste mundo Não são nada diante dele Pai infalível O que se compara a Ti Veja o Filho de Deus Leão e o Corteiro Leão e o Corteiro dado a nós O Verbo se encarnou Salvador da minha alma Sofreu, portanto, amar a humanidade Em seu sangue a salvação Jesus, Messias Jesus, Messias O justo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Canta Minha Alma 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 Que amor tão grande Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Que amor tão grande Que amor tão grande Que amor tão grande Quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Hoje nós vamos falar sobre cuidados com animais. E para esse tema, essa semana eu vivi uma experiência tão gostosa. Eu fui visitar uma amiga, Cláudia, beijo Cláudia, Tamires e Nájela. E lá, conversando com elas, de repente elas falaram, eu perguntei, vocês têm animais? Sempre é um hábito, quando a gente chega na casa de alguns irmãos da nossa igreja, a gente pede para guardar os cachorrinhos, porque os meus filhos têm medo. Mas nesse caso eu estava sozinha, e eu perguntei para ela, você tem animais? E ela falou assim mesmo, por acaso, eu encontrei um cachorrinho na rua, ele era tão pequenininho, parecia um ratinho. E ela estava no carro, e aí estava chovendo, e aquele cachorrinho no meio da rua, e daí ela teve dó, ela não queria no momento o cachorro, mas ela falou, não vou poder deixar esse cachorrinho aqui, eu vou pegar e vou cuidar. Ela levou para casa, e ele tinha mais ou menos um mês na época que ela achou. E agora estava mais ou menos com quatro meses, é coisa mais linda, doce, fofa. E é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado com os animais. Às vezes a gente nem está com a intenção de ter um animal, mas é tão difícil a gente ver um pobre bichinho indefeso ali. Você sabe que o risco que ele está correndo em uma situação daquela... Não pode se virar sozinha. E você abrir mão e não cuidar. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, né? Que ele nos chamou para cuidar de todas as coisas que há. E eu acho que se a gente pode dar alguma assistência, isso é fundamental. Mas, claro, no caso, quando ela pegou o cachorrinho, quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente pega, de repente, um animal na rua, encontra um animal na rua, para caminhar nesse processo? Eu acho que o primeiro passo que a sua amiga fez, ela fez o correto, né? Um animalzinho de 30 dias na rua, ele não iria sobreviver sozinho. O filhote, ele é mais suscetível ainda aos vírus que estão por aí. Então, ela fez o primeiro passo correto. Levou para a casa dela e aí vai procurar um médico veterinário para dar aquele primeiro auxílio, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil nós temos 30 milhões de animais abandonados. É muita coisa. Quando a gente para para pensar nisso, a gente está falando de cães e gatos, mas tem outros também que sofrem aí pela cidade, cavalo, porco. Então, quando a gente faz a nossa parte, parece que é pouco, mas não é... de pouquinho a gente vai mudando a realidade desses animais, né? Eu já passei por essa experiência também de pegar da rua, os meus são todos adotados. Já peguei também com quase 30 dias, chorando no frio. E aí... Tremendo, né? Tremendo. E quando eu botei no colo, parou de chorar. Quer dizer, era frio, era medo e gritava na rua sozinho. Então, peguei para arrumar um dono. Aquela velha história, né? Vou pegar para arrumar um dono. E quando a gente não arruma o dono, está comigo, né? Mas você pega. Acaba ficando quando a gente não consegue o adotante. Então, acho que o primeiro passo é esse. Se você viu na rua, se Deus colocou no teu caminho, não é? Não desvia o olhar. Pede ajuda, leva numa clínica primeiro. Antes de levar para casa, passa num médico veterinário, porque ele vai dar aquele primeiro auxílio. Se ele estiver com algum vírus, não vai passar para o seu animalzinho em casa. E aí, depois, você pode até procurar um adotante, né? Cuidado para banusear também, né? Isso, porque ele sozinho não vai sobreviver. Ele precisa da nossa ajuda. E acho que você colocou muito bem, Luana. Deus pediu para a gente cuidar da criação dele, né? Ele mandou a gente cuidar do paraíso, cuidar da natureza, cuidar dos animais. Porque eles sozinhos, na cidade, eles não conseguem sobreviver. E é uma troca, né? É uma troca. Não é uma coisa que só você está dando. Você também recebe o carinho, a alegria. Como é divertido chegar em casa, você abre a porta, aquele cachorro fica girando, correndo, demonstrando tanta alegria. Que alegria. É companhia. Companhia. Gratidão. Eles são muito gratos. Eles não esquecem. Eu vivo essa experiência todo dia com os meus na minha casa e com os nossos também do abrigo público lá, que a gente cuida lá na prefeitura. A gente tem cerca de mil animais lá abandonados. É muito animal. Todos disponíveis para adoção. A gente tem cão, gato e cavalo. Resgatados de maus tratos, disponíveis para adoção, cheios de amor para dar. Quando a gente entra naquele canil, naquele gatilho, eles vêm felizes, eles querem aquela companhia, só que o abrigo não é o lugar ideal. Eles precisam de uma família. Eles estão lá durante um momento de passagem. Nós não queremos que eles morem num abrigo presos a vida inteira. Eles não cometeram nenhum crime para viver presos. Então, a gente precisa adotar. Caroline, você tem animal em casa? Então, a minha cachorra faleceu. Tem uma história? Eu tive duas cachorras. Uma ficou comigo 16 anos. E a outra eu peguei... Um amigo meu tinha que viajar, foi morar em outro país e ela já estava muito idosa, não podia ir. E aí ela ficou com a gente, mas ela ficou... Ela viveu até 18 anos. O cachorro? É. Era o Yorkshire. A minha viveu 15. É. Ela viveu 18 anos, assim. Depois, as duas morreram mesmo de velhice. E aí agora a gente está dedicando a cuidar, né? E ajudar as instituições e as pessoas. Fala um pouquinho como é que é isso. Então, eu tenho uma farmácia de manipulação que é... Então, eu li aqui e falei farmacêutica. É. O que tem a ver com animais? Explica pra gente. Então, eu tenho uma farmácia de manipulação que é exclusivamente veterinária. Então, medicamento manipulado só pra animais. E a gente atende cachorros, gatos, equinos, aves. Então, é uma forma... Além dos tradicionais, né? Cápsula, a gente tem formas diferenciadas de administrar o medicamento que facilita isso. Essa adesão ao tratamento. Muitos donos desistem no meio do tratamento. Então, o animal não fica bom. E aí, abandona porque não melhora. Então, assim, a farmácia fica localizada em São Gonçalo. E é uma região que, como ela falou, tem muito abandono de gatos por conta disso. O gato é um animal complicado. Assim, acho que dos animais, do cachorro e do gato em casa, ele foge, né? Ele gosta de sair. Ele gosta de passear. Porque a gente tem que ter lá a casa. Tem que ter lá tudo. É, isso é muito importante. Se você não tomar cuidado, o gato, realmente, ele vai sair. Volta uma vez, aí sai de novo. E volta doente, geralmente. Volta doente, magro. Então, tem que ter lá. E tem doenças que matam, que não tem jeito. Então, ele tem que ter lá a casa. O dono não pode ter pena. Pensa assim, ai, coitadinha, ele gosta de passear. Não, não gosta não. Bota a tela que ele vai viver bem em casa. Mas a maioria dos proprietários de gato tem esse negócio de deixar o gato passear. E deixa ele voltar na hora que ele bem entende. Ele volta doente, ele briga por causa de fêmea. Em casa, se você colocar aqueles brinquedos, ele vai viver feliz. Não tem problema, não. É castrado. Isso, castrar o primeiro passo. É, ele castrado, ele sai menos de casa. Primeiro interesse de sair. Entendi. Agora, falando do cachorrinho pequeno, o que eu achei, um cachorro, qual o primeiro procedimento de VMA refugada? Como é que é esse procedimento? Então, isso, eu até queria complementar ela, que é importante que você leve ao veterinário e ele que passe as orientações de medicamento. Porque a gente vê muita automedicação e isso, às vezes, pode prejudicar no tratamento. Tudo para um animalzinho, como para um ser humano, né? Como para a gente. Então, é importante que você vá ao veterinário e ele vai passar. Porque, dependendo da idade, se for muito novo, tem alguns vermífugos que não pode, tem medicamentos que são tóxicos. Então, é importante que você siga a prescrição do veterinário. Até a orientação de como alimentar, né? Pois é, e aí a farmácia traz as alternativas. Às vezes, se você não consegue dar uma cápsula, você pode fazer um xarope, você pode fazer um biscoito medicamentoso, mas nunca automedicar. Isso é muito importante. E aí, você vai ter aquelas orientações básicas, né? De como, o que aquele animal específico precisa, né? Qual a atenção que ele precisa. Porque, às vezes, você não tem experiência nenhuma, mas se deparou com uma situação delicada e resolveu amar, traz para casa. E é importante você ter essas orientações com um profissional, né? Sem dúvida. Hudson, fala para mim, como é que é esse teu gatinho? Como é que é a história dele? Mas ela estava falando aqui de deixar o gato... Hum... Olha! Estava aqui me contando... Porque, assim, a gente deixa mesmo o bichinho solto. A gente acha que é o melhor deixar ele solto. E já ocorreu dele sair e voltar machucado... Deixa eu falar mais perto do microfone aqui. Ele sair e voltar machucado porque eu deixei ele solto durante a noite. E a gente ficou com aquela dó, pois é. Tem doença que vai matar, sabia? Aí a gente começou a ficar mais atento, começou a deixar ele mais próximo da gente. Só que, assim, ele pede para sair, gato é assim, né? Ele pede para sair e a gente não castrou ele ainda. Ah, um monte de som. Você já está pegando as dicas aqui. Não tem dicas de co-se megueira, vale a pena. Depois que você tem um animalzinho, você se acostuma com ele. Você não consegue mais viver sem. Você chega, você quer, ele já chega, faz o carinho. Tudo que você come, ele quer comer. Ele não pode dar tudo para um animal comer, né? É, é importante falar sobre esse assunto. Pois é, de fato, ele passa a fazer parte da família. Então, assim, eu não tinha muito apego aos animais, né? Mas depois que ele chegou lá, a gente ganhou ele de presente. Pronto. Alguém teve muitos filhotes, né? Uma amiga nossa lá. E perguntou se eu queria. Falei assim, botando dentro de casa e a gente não quer mais largar dele. Se apaixonou. Qual é o nome dele? É o Tom? É o Tom. Tom, é o nome do meu cachorro. Meu mais velho chama Tom. São charais. É, que legal, tá interessante porque eu já tive gato. Só que eu sou, eu era, quando eu era mais nova, eu tive bastante animais, convivia muito com animais. Só que eu gostava de dormir com gato. Ah, eu também, quando era criança. Tudo era o gato comigo. Só que gato solta pelo e pode provocar asma. Quais seriam as orientações para quem tem gato, para quem quer ter um gato, né? E, na verdade, às vezes a pessoa nem sabe que ela pode provocar isso nela, né? Porque eu também não sabia. Foi com o passar do tempo que eu fui percebendo que eu ia almoçar e ficava assim. Inspirava fundo. Então, é uma pena a gente não ter aqui um médico, né? Mas eu, quando era criança, passei pelo mesmo problema. O meu pai me proibia de dormir porque eu tinha bronquite, mas eu dormia escondido. Botava todos eles na cama. E meu bronquite curou, assim, mesmo com os gatos. Eu também fiz aquele tratamento com alergista. E da espécie também. A espécie solta umas pelos, outras menos. E hoje você já tem bastante produto disponível no mercado que diminui essa queda de pelo. E que você pode tratar até você mesmo, né? Tratamentos com meopatia, com florais, que auxiliam tanto ao animal quanto ao dono. São tratamentos casados, animal e dono. Isso é muito legal. E também tem a questão de que tem que ter esse cuidado para... Eu acho interessante porque o animal, ele é um animal e não é uma pessoa, né? A gente vê uma distorção aí um pouquinho disso, de pessoas exagerando, porque você tem que amar, tem que cuidar, alimentar, levar ao veterinário, medicar, amar mesmo, fazer carinho, conviver. Mas tem que entender que ele é um gato, ele é um cachorro, né? Nunca ele vai ser um bebê, como a gente tem visto esse exagero. Pessoas levando, né? Comprando joia, né? No shopping, num carrinho, parece um bebezinho. Eu acho que tem que ter esse cuidado, porque de repente eu, se eu não tivesse dormido com o gato, convivia bem com ele, né? Esse estar tão próximo pode ser que seja um probleminha, né? Você tem que ter essa limitação. Cuidar do animal, mas entender que ele é um animal. Sim, é verdade. Com necessidades diferentes, né? Sim. Uma coisa interessante é como lidar com uma raça que é grande. Qual é a diferença de ter um cachorro com raça grande e um cachorro com raça pequena? No caso, na hora de adotar, qual é esse perfil? Como é que eu devo procurar um animal? Então, tem pessoas que vão adotar um animalzinho, ela fala assim, ah, eu queria um, mas eu vou ter que comprar, eu não vou adotar, vou ter que comprar, porque eu quero um pequeno. Não precisa. Os abrigos têm todos os tipos de animais. Todos os tamanhos. Se você mora num apartamento muito pequeno, você quer um gatinho ou você quer um cachorrinho pequeno, os abrigos vão ter. Que é o ideal, né? Para um apartamento pequeno. É. Agora a pessoa tem mais espaço. Tem gente que tem bebê pequenininho e prefere adotar um cachorro grande, porque os dois pequenininhos, um senta no outro, dá confusão. Então, coloca um cachorro grande que o bebê se dá melhor. Tem também. Então, não precisa ter grandes dificuldades. A pessoa vai se adaptar, ela pode procurar o abrigo municipal. Mas qual é o procedimento? Como é que é feita essa entrevista, esse processo? Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o abrigo público da Prefeitura do Rio, que fica na Fazenda Modelo, em Guaratiba. Nós temos cerca de mil animais hoje lá disponíveis, mas tem também outras, diversas outras ONGs sérias também. Mas para adotar na Fazenda Modelo, ela tem que entrar em contato através do telefone, é o 2976-2893-DD21 e ela vai ter as informações. Tem o site, prefeitura.rio.gov.br. Lá dentro, ela tem o endereço da Fazenda Modelo, que fica em Guaratiba. Ela vai passar por uma entrevista, um médico veterinário vai conversar, vai ver o perfil dela e ela vai entrar e vai conhecer aquela turma peluda. Mas nós temos também campanhas de adoção itinerantes. Toda semana a gente faz uma campanha. Eu já vi vários lugares levarem, né? Para o supermercado, na frente do supermercado. Sim, nos shoppings. A gente sempre está levando, a gente leva alguns animais. Nós fazemos sempre no bairro do Recreio, Barra também, porque é mais perto da Fazenda Modelo. Então, para não ficar muito estresse para eles, mas de vez em quando a gente leva para a Zona Sul também. E vamos sempre chegando perto das pessoas, porque às vezes a pessoa não adota, porque ela não sabe o quanto é importante adotar e ela acaba comprando. E a gente bate muito nessa tecla, adote e não compre. Já temos muitos abandonados. Não precisa você comprar um amigo. Você pode dar uma chance para aquele que já foi jogado fora. Muitas vezes eles chegam para a gente na Fazenda Modelo apanhar. E a gente vê cachorros de raça mesmo, né? Sim, muito. A crise está fazendo as pessoas se livrarem até dos animais de raça. A gente recebe lá. Muitas vezes eles chegam queimados com água quente, porque estavam na rua, atropelados. E os animais, os que são cuidados, a gente fala assim, mais dentro de casa mesmo, né? Esses de raça, eles parecem que ficam mais perdidos ainda na rua, né? Sim, mais desesperados na rua. Tem mais dificuldade de viver. É verdade. Às vezes a pessoa compra um cãozinho de raça porque ela acha que é bonito, porque está na moda. E ela vê que aquele cachorro tem uma predisposição a ter algumas doenças. O remédio dele tem que ser mais caro, o shampoo é mais caro. Ou seja, é importante falar, ressaltar essa questão. Porque antes de você ter um animal, é importante você observar, pesquisar quais são as suas necessidades, né? Sim, eu acho. A gente tem sites na internet que falam tudo perfeita do cachorro. Para ele ser o cachorro mais agressivo, ser um cachorro mais calmo. Para criança. Mais forte, mais, né? Tudo isso faz diferença. De apartamento, eu acho também. Você tem mais predisposição a ter doenças de pele. No ouvido, nos olhos, né? Isso. Tem muito cachorro de raça, a Carolina deve pegar bastante caso lá, sim, né? Muito cachorro de raça que tem uma doença de pele, não tem jeito, ele vai ter aquilo sempre. E a pessoa compra porque ela acha bonito, só que depois ela não tem condição de manter. Agora, um vira-lata, que a gente fala, um misturadinho, né? Ele é mais forte. Ele é mais forte, ele não tem... Muito raro ele ter essas doenças. É indicado para todo mundo, né? Ele não é grande nem pequeno, ele é médio. Isso, ele é médio. E ele quase não tem doença, ele é muito mais resistente. E eles estão... Os abrigos estão cheios deles, eles são extremamente carinhosos, gratos. Não precisa comprar um amigo. Amigo, a gente não compra. Então pronto, a gente conquista e a gente ama, né? Daqui a pouquinho a gente volta em um espaço feminino. Sai daí. Agora estamos aqui nesse espaço delicioso, com a Milena Andrade, que vai fazer para a gente uma panqueca fit. Bom, né? Porque a gente gosta de panqueca, é fácil, é bom. A gente já vê ali aquele tamanho que a gente vai comer, né? E gostoso e ainda fit. Leve, é leve. Não vai farinha de trigo, no lugar da farinha de trigo, ela vai farinha de aveia e tapioca. E aí, no caso, para intolerantes e vegetarianos, alguns itens podem ser substituídos, como o queijo que eu estou usando, pode ser substituído por queijo de castanhas ou queijo sem lactose. O leite também pode ser substituído por leite de vegetais, né? Então, você pode fazer algumas substituições. De acordo com a necessidade, é só adaptar essa receita. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que você começou? Então, né? A crise, a gente começou a fazer esse trabalho de marmitinhas funcionais, tradicionais e saudáveis, né? Você trabalha onde? Aqui na região? Eu trabalho em casa. Na região que você entrega lá na Penha? Não, não. Eu entrego em várias regiões da cidade toda. Ah, é bom saber. Centro, Flamengo, Botafogo, Recreio, Ipanema. Então, a gente vai encontrar as tuas receitas aí espalhadas, que é vendida onde? Não, eu entrego direto para o cliente. Então, bom. Congelado, é um pacote que ele fecha comigo, mensal, quinzenal, semanal, do jeito que ele preferir. A gente prepara tudo, entrega tudo, por exemplo, na semana, a gente entrega na próxima semana o pacote que ele escolher, tudo fresquinho. Então, pronto, quer comer bem, leve, entra em contato com a Milena. Milena, mas é funcional chefe, né? Que chama a sua... Chefe em formação, por enquanto só cozinheira. Para encontrar, né? Isso. Tá ótimo, então. Vamos lá para a receita? Vamos. Ali os ingredientes na tela para a gente ler e você acompanhar. Para fazer panqueca fit, você precisa de dois ovos inteiros, duas claras, duas xícaras de leite sem lactose, duas xícaras de farinha de tapioca, duas xícaras de farinha de aveia, mais alguma coisa, duas colheres de sopa de azeite extra virgem, duas colheres de sopa de farinha de chia, duas colheres de sopa de gergelim torrado, 50 gramas de mozzarella, temperos da sua preferência, sal, pimenta, orégano, páprica, manjericão. O manjericão eu coloquei mais para finalizar, porque o sabor dele é um pouco forte, ele acaba roubando um pouco o sabor de tudo. Então aqui você trouxe dois recheios, né? Trouxe, né? Eu trouxe carne com mussarela e trouxe frango com ricota. No caso vegetariano, você pode substituir por vegetais, abobrinha, cenoura, essas outras coisas que são mais usadas por eles. Vou começar então com os dois ovos. Dois ovos inteiros. A gente coloca duas claras para ficar mais leve, né? Para não ficar uma massa mais pesada. Duas claras. Gosto muito de panqueca, a gente tem o olho nessa receita. A gente gosta tanto de panqueca que a minha cachorra adotada chama panqueca. Você tem cachorra em casa? Adotada, filhote, vira lata. Que lindo, mas é uma benção. Às vezes a gente que não sabe cuidar e direcionar, né? Porque a cachorra está muito manhosa. Porque a cachorra exige isso da gente, né? Tem a predicação. Que bom, fico feliz com a notícia. Foi de um projeto também, que a gente adotou numa feira próxima de casa. Aí na verdade eu queria comprar, antes de saber do projeto. Aí a gente foi pesquisar direitinho o projeto, viu que a feira era perto de casa. Vamos lá, é agora. E aí, ó, uma dica, pesquisa aí na sua cidade, né? Você que está em Belém, você que está aí em Manaus e outras regiões, São Paulo, aí no Brasil todo. Sem dúvida nenhuma você vai encontrar uma direção aí na sua região. Você colocou o ovo, o azeite, a tapioca e a aveia. Estou colocando o orégano. A farinha de chia, pode ser ela inteira também, a semente. Não precisa ser a farinha. O gergílinho, se você não quiser torrar em casa, ele vem torrado também. Você pode colocar ele cru, aquele torrado ele dá um sabor um pouco melhor. Só tem que ter cuidado para não queimar, né? Porque ele torra bem rapidinho. Bem rapidinho. Tem que ser em fogo baixo. Aqui o leite, sem lactose. Mas pode ser leite comum também. Pode ser leite de coco, né? A gente vai tentando diminuir. Então colocou toda a parte da massa no liquidificador? Só bater. Só bater. Vamos bater. Vamos. 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 Então bate mais ou menos um minutinho, né? Isso. Bate um pouco mais por causa do ovo, para não ficar com gostinho de ovo. E dá uma leveza, né? Exatamente. Essa colher, eu comprei ela específica para a tapioca, para eu não perder a medida. Porque a outra maior, você tem que fazer mais ou menos metade, para dar um tamanho legal. Então é uma conchinha pequena. É, uma conchinha é fácil de achar, não tem muita dificuldade. Só dá uma misturadinha aqui. Eu vou ligar aqui para dar uma aquecidinha. Eu vou precisar bater, tem um pouco. Pode bater. Umas pelotinhas de... É porque fica, né? É. Pelotadinho, fica grudadinho aí no cantinho. Vou ficando um pouco. Bate mais um pouquinho, então. Aquece as duas? Não, só uma só. Porque pode ser que perca o tempo. Estamos aqui com a Milena Andrade fazendo uma panqueca fit. Não leva trigo, né? E também a aveia é bem... É rico em fibra, né? Fibra. É um carboidrato bom ele, né? Vou trocar aqui essa, que é um pouco melhor. Ele esquenta bastante. É, só para aquecer, depois eu tiro. E essa é a dica, né? Tem que colocar... Aquecer primeiro, depois você abaixa o fogo, para não correr o risco de queimar. E ela é bem líquida essa massa. É. É bem fininha. Às vezes a gente se preocupa com a textura da massa, só que ela não influencia muito, neste caso. Você acha que ela não vai dar consistência e essa massa é bem legal. Mas essa receita, dá para fazer muita panqueca. Muita panqueca, você pode fazer metade. Ela dá mais ou menos 12 panquecas. E dá para guardar a geladeira? Dá. Para fazer depois? Tem gente que, ao invés do pãozinho, pão francês, usa panqueca e aí coloca o recheio dentro. Você pode colocar também na... É, para o café da manhã, né? Na misteira, para o café da manhã. É uma receita que você pode usar, dependendo do que você coloca dentro, né? Do recheio, você pode usar um queijo branco, um peito de peru, é. Ovo. Ovo frito. Vou tirar aqui porque... O ponto dela é bem legal. Ó, tá vendo? É interessante ter uma frigideira assim para fazer, né? Sim, porque ela é bem fina e é o tamanho ideal. Eu comprei essas frigideiras por causa do tamanho da marmita, que ela dá o tamanho certinho. Nem sobra. Entendi. Aí você vai observando que vai ficando sequinho pela borda. Exatamente. Ela solta sozinha. É, porque é antiaderente também. Exatamente. Não precisa untar a frigideira, só colocar direto. Deixa eu aumentar um pouco. Eu gosto de colocar cottage. É mais leve do que a ricota. Cottage. Aí misturar com tomate. O orégano que você colocou na massa também vai dar um sabor bem gostoso, né? O queijo também, eu acabei esquecendo o queijo, mas a gente pode colocar por cima. O queijo dá um sabor bem legal também. Aqui, começando a soltar. Ele vai mudando de cor, de textura, para de brilhar. É porque tá pegando o formato mais... As primeiras, geralmente, elas grudam um pouquinho. Depois elas saem com mais facilidade. Então você faz o programa fit também, para a pessoa? Faço. Um monte também, dieta de nutricionista. Conforme a pessoa necessita, a quantidade ideal de cada... De cada... A nutricionista passa as receitas, ou você que faz as receitas? Não. Ela passa as informações e as necessidades da pessoa. Sempre orientado. Ou pelo médico, nutrólogo ou nutricionista. Sempre com orientação. Ela solta sozinha. É que como eu ainda não sei o ponto do fogão, eu não consegui soltar. Lá você conhece o teu fogo, conhece tudinho. Aqui a gente fica testando. E ela fica bem leve, ó. Tá vendo? É, tá mesmo. Deixa eu puxar pra cá. Você trabalha com ela naquele formato cilindrozinho? Isso. Aham, redondinho. Dá pra dobrar também ao meio, né? Dá. Então aí vai fazendo produção, gente. Você pega, faz... Faz de uma vez. Em casa vai bem mais rápido. Porque aqui a gente ainda não sabe o ponto, demora um pouquinho mais. E aquecer também a frigideira. Mas ela vai bem rápido em casa. É, o segredo é só essa hora, quando aquece a frigideira mesmo, e depois é rapidinho. Pra uma dieta, mais ou menos duas dessas tá bom, né? Duas é suficiente. Tanto pro almoço quanto pro jantar, o jantar pode até ser uma... Com uma salada. Com uma salada. A salada complementa bastante. Você não sente fome, que ela sacia bastante, por causa da aveia e da tapioca. Você olha, você acha que não é suficiente. Mas quando você começa a comer, você se sente saciado. Morita, só comer devagar. Devagar? Sem ver TV. A orientação é, pause os talheres. É. Mestiga, volta. Ninguém faz isso. Na correria do dia a dia. Pra poder deixar a comida chegar ao estúmago e dizer, olha, estou satisfeito, né? Se come muito rápido, ela nem consegue pensar nisso. Olha que delícia essa massa. Mas o problema é esse, que é gostoso e a gente vai querer comer uma, duas, três, quatro. Eu faço assim, eu como as duas, aí eu penso assim, ainda bem que eu vou poder comer no jantar. Deixa eu jantar. Quando eu estou com muita pressa, sempre algo rápido que eu tenho em casa, por causa do frango e da carne moída, eu sempre tenho no congelador, justamente pra isso. Na hora do... Dá pressa, a gente faz rapidinho. Eu vou montar essas duas pra gente ver como vai ficar. Não vai desligar. Eu cuido disso. Tá. Eu vou montar aqui, vou puxar pro lado. E agora... Vou montar a primeira de carne. Aqui eu já preparei a carne, ela já está prontinha. É patinho, que é uma carne mais leve, sem gordura. Misturei um pouco de mussarela com orégano e vou colocar aqui. Isso também faz toda a diferença, né? Como você prepara o recheio. Como prepara. Você podia colocar em manteiga. Exatamente. E fazer uma coisa, uma carne gorda com gordura. Mas se você vai diminuindo essas pequenas calorias, vai fazendo diferença. São pequenas diferenças, se chama trocas inteligentes, né? Porque no final a gente sente toda a diferença. E não muda tanto no sabor, né? Eu acho que você saber que você está comendo uma coisa que está fazendo bem também, pra você é muito bom. Exatamente. Aí ela fica assim, ela cai um pouco, mas aí quando você arruma no prato... Coloca pra cá. Aí eu vou fazer essa de frango. Vou fazer uma dica pra ti, tá? Enquanto eu vou ali bater papo depois, você vai continuar fazendo pra gente provar. Ah, com certeza. Com certeza. Tá todo mundo aqui com vontade, então... Na expectativa. Tem câmera, tá? Tem produção. Fica tranquila que a gente veio preparada pra isso. Olha, tá linda essas panquecas. Uma delícia. O cheiro também. Vou colocar nesse pratinho aqui. Também você pode finalizar com um molho branco ou com um molho vermelho. Dá pra posar? Eu deixo o molho na geladeira. Tá na geladeira? Eu vou pegar pra ti. Vou pegar aqui o molho. Enquanto você organiza. Na porta. É esse essa garrafinha? É. Hum. Aí no caso vai ter que aquecer, né? Aquece a... É, vou colocar no microondas, mas pode ser colocado no forno também. Esse molho eu preparei em casa com tomate. É... É como se faz o tomate confit. Só que aí eu faço ele em molho de tomate, né? É... Coloco no forno o tomate, um pouquinho de açúcar, ervas de sua preferência, frescas. O açúcar é pra tirar aquela acidez, né? A acidez. E também se o tomate tiver um pouco de vez, ele acaba pegando mais sabor um pouco por causa do forno e do açúcar. Ele não fica com aquele gosto de... de congelado. Uhum. De verde, né? Então aqui vai só o tomate. Só o molho de tomate que eu bati no... Ficou bem clarinho, né? É. Justamente por isso, porque ele é todo natural, não tem conservante nenhum. Então pronto, gente. Essa foi a receita da Milena Andrade. E a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E sem dúvida, no final do programa, vamos provar essa delícia. E sai daí. Quero aproveitar esse momento. Já estamos terminando o último bloco para agradecer a nossas parceiras. A Theodora Verde, que olha, me cedeu esse terninho. Bem moderno, né? É usado. Cheguei aqui e o Paulo falou assim, uau! Olha só. É um terno que eu combinei com essa camisa básica. Como ele já é listrado, né? Chama bastante atenção. E essa calça jeans. Muito obrigada, Theodora Verde. Sempre nos acompanhando e apresentando o programa com a gente junto. E também estou aqui com a Fireuse Semijóias, usando esse anel dourado. E também esse brinco, uma argola, está super em alta, voltando com tudo a argola. Olha só, gente. Dá um charme no visual, né? Estou vestindo um look básico. É um preto, né? E branco. Não tão assim básico, casual. E ficou bem legal para apresentar esse programa para você. Obrigada, Theodora Verde e Fireuse. Deus abençoe. Entra lá no Instagram deles e confira todos os estilos que tem lá. Para todos os gostos, viu? Bom, a gente tem pouquinho tempo para a gente concluir esse momento falando sobre os cuidados com os animais. Fiquei tão feliz porque a Milena falou que também adotou um animalzinho. Conheço muitas pessoas também que adotam. Só que a gente não conversou sobre as vacinas. Quais são as vacinas básicas para o animalzinho nesse primeiro momento? Então, existem vacinas antirrábica. Eles precisam tomar uma vacina que previne a doença da sinomose, que é uma doença que tem retornado, que acomete o cão. E o tratamento é muito difícil e muitas vezes tem a perda do cão. Então, essa é uma vacina muito importante. E qual é o período dela? Quando é que toma? Pode ser em qualquer idade? Então, aí o veterinário vai explicar. Porque no meu caso, eu sou farmacêutica e o que eu queria passar é que, assim, como os cuidados com medicamento, é muito importante que a pessoa saiba que a farmácia tem licença do Ministério da Agricultura. É um questionamento que eu recebo muito na farmácia. Posso fazer em qualquer farmácia de manipulação? Existem farmácias com licença. É obrigatório. Tem uma lei do Ministério da Agricultura. Isso é obrigatório que você questione, pergunte na farmácia para que você tenha o medicamento de forma correta. E aí, com relação às vacinas, você vai ao veterinário e segue a carteira de vacinação de acordo com a raça, com a espécie. E tem campanhas também, né? Tem campanhas. A vacina contra raiva. A Prefeitura do Rio, ela realiza campanhas com a vacinação antirrábica, que é a vacina gratuita que a gente fornece para o cidadão. Ele tem que ser vacinado uma vez ao ano, mas como a Carol estava falando, realmente a pessoa indicada para falar sobre vacina é o médico veterinário. Porque essas outras doenças todas que o animal corre risco, o cão e o gato, ele tem que tomar vacinas anuais também, protege contra a sinomose, parvovirose, leptospirose, uma série de doenças que é simples proteger. Então, o veterinário vai orientar direitinho, o custo não é alto, porque é uma vez ao ano, só quando ele é filhote que ele toma mais vezes. Mais vezes, é. A campanha, mas também a gente, as vacinas são feitas. A campanha é só contra a raiva mesmo. Contra a raiva, mas as vacinas são feitas nos pet shops, né? Não, na verdade, nem, nem. Ai, desculpa, o pet shop é confundir. A clínica, ó, tá vendo? Até a gente pode confundir. A clínica veterinária, pet shop é para vender coisa, coleira, cação. Mas, é, lava, pode lavar também, dá banho, dá banho, dá banho. A maioria é casado, mas é importante procurar clínica, não procure qualquer lugar, porque às vezes você acha que você está dando a vacina e a vacina não funciona. Exato, isso é muito sério. Isso é muito importante. A pessoa indicada para vacinar o animalzinho é o médico veterinário, não é, às vezes a pessoa na inocência faz isso, ela vai, como você falou agora, no pet shop e chega lá e ela compra, como a Carol falou, uma coisa que não é uma vacina. Então, o médico veterinário vai aplicar uma vacina. Porque o seu cão, né, o seu animal merece. E o farmacêutico está na farmácia também para orientar a melhor forma de tomar, o que ele pode comer, se ele não pode comer. Como é que vai ser os cuidados após. E o farmacêutico está disponível para passar essas orientações. Então, pronto, esse foi o bate-papo aqui com a Caroline e a Gisele. A gente vai para a cozinha. Vamos lá, Hudson, também para a cozinha? Daqui a pouquinho o Hudson vai cantar para a gente, mas a gente não pode deixar de experimentar essa panqueca fit, que a Milena fez para a gente. Ela está aqui fazendo ainda as panquecas. Vou deixar, vou trazer essas aqui para cá. Aqui, ó. Para a gente provar essas, então. Vamos provar junto. E daqui a pouquinho, a gente vai, quiser agora, dar esse diagnóstico. Deixa eu pegar aqui. Enquanto você, você pode fazer a honra? Eu não vou provar porque eu sou vegana. Ah, você pode. Nada de origem animal, você me desculpa. Ah, então aí também, né? Ela é fit, né? Mas ela não é vegana, então você me perdoa, tá, Milena? Tranquila. Mas a gente falou as orientações. Você que é vegana, você que não... Pode fazer as substituições. É, pode fazer as substituições. Eu vou provar aqui também. É difícil provar, viu? Sim. A parte mais difícil do que a parte mais do programa é essa, né? É, a cozinha, né? Hum, aqueceu. Hum, hum, é, não aqueceu. Mas tá gostoso, do mesmo jeito. O molhinho tá gelado. Mas tá muito bom. Gente, esse foi o espaço feminino de hoje. Muito obrigada, Milena, pra receita, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe também a cada um de vocês. Foi um prazer. Até o final dessas informações, né? Sobre os animais. Poxa, foi perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você também, que tá aí em casa nos acompanhando. Continue aqui na Boas Novas, assistindo a nossa programação. Programas pra abençoar a sua vida. E, sobretudo, como a gente falou no início, né? Somos chamados pra cuidar desse lindo planeta. Então, cuida preservando ele e também amando os animais. Deus te abençoe. Vamos de música? Vamos lá. Depois você volta aqui. A gente vai aquecer pra você. Deus abençoe. Nada me importa. Se eu tenho a ti, nada me importa. Se eu suspiro por ti, nada me importa. Pois nasci pra te adorar. E comigo tu estás. Nada me importa. Se tu és meu maior prazer. Nada me importa. Pois tu sempre irás me suster. Nada me importa. Pois sou teu e tu és o meu. Vou viver pra te exaltar. O meu coração suspira por ti. Minha alma se alegra ao te sentir. Tu és importante, mas que especial. O trono do meu coração só pertence a ti. Minha vida é tua, Deus. Fui resgatado por teu sangue. Minha vida é tua, Deus. Renato do meu coração. Se tu és meu maior prazer. Nada me importa. Pois tu sempre irás me suster. Nada me importa. Pois sou teu e tu és meu. Vou viver pra te exaltar O meu coração suspira por ti Minha alma se alegra ao te sentir Tu és importante, mas que especial O trono do meu coração Só pertence a ti Resgatado fui por ti, Senhor Teu sangue me resgatou Só pertenço a ti Não vivo mais pra mim Só pertenço a ti Obrigado. 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 Obrigado.